Fala, cambada! Aqui é o Drowl e nós estamos aqui hoje com o nosso gigão de volta, mano. Nosso gigão aqui poderosíssimo e a gente tá morrendo de fome, morrendo de fome. Eu tenho andado já há um certo tempo aqui pela praia, tô chegando no Gulp Pound agora. E no caminho só encontrei o Ruta Raptor, mano. O Ruta Raptor não dá pra gente pegar assim tão fácil, não. Então eu vou continuar procurando aqui durante o tempo e se a gente não encontrar nada pra caçar, aí vai ser o jeito de comer essas criaturinhas aqui, ó. Esses dinossaurinhos pequenininhos. O Velociraptor, o Dromeus, a Vaceratops. Essas caixas horríveis aqui que sempre tem pra todo lado. Ó, tá gritando ali. E vocês sabem que eu vivo reclamando dessas caixas, né? Eu não gosto de comer de jeito nenhum, a não ser que seja em última instância, mano. Então bora subir aqui e torcer pra encontrar alguns sucumimos morando no rio pra gente caçar, né, mano? Se a gente contasse o sucumimos seria muito bom, muito bom mesmo. Que não ia dar muito trabalho pra pegar. O sucumimos ou então um Anki também seria bom. Até um Stegossauro. Como da última vez eu comi o Stegossauro, né? E foi bem tranquilo de cá. Ó, se é Trike, hein? Se é Trike, será que tem manada pra cá? Se tiver uma manada pra cá, a gente pode tentar caçar manada, mano. Porque Giga pra caçar manada é muito bom. Ó, tem a Vaceratops gritando ali pro outro lado também. Eu escutei só um grito. Um grito só de Trike. Ele tá se comunicando com alguém. Agora com quem eu não sei, mano. O pior de tudo é que tá chovendo, então a gente não tem nem como farejar pra encontrar. Mas eu sei que foi por aqui assim, ó. Mais ou menos nessa direção. Eita, me engatei aqui na árvore. Cadê, mano? Tenho certeza que eu escutei o Trike aqui. Ou será que ele tava mais longe do que eu pensei? Talvez tava mais longe do que eu pensei, hein? No rio não tá não, ó. No rio não... Ó! Opa, 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 opa. Acabou de fazer uma zoadinha aqui. Mas parece que não... Parece que um Trike Juve, sei lá. Não parece ser o som de Trike Adulto não, hein? Ó, tem mais um velo aqui na esquerda fazendo zoada. Toma que esse velo não se assuste. Se ele se assustar... Ó! Ah, não! Tá ali, do outro lado do rio. É, acabou o elemento surpresa, ó. Do outro lado do rio. É um adulto e um filhote, eu acho. É isso mesmo, ó. Um Trike Adulto e um filhote já me olharam. Não vou ter como pegar de surpresa. Vou ter que ir cara a cara com eles. Já era. Ih, tá me ameaçando. Eu acho que o filhote dele tá dormindo, mano. Se esse filhote vacilar, eu vou pegar o filhote mesmo. Porque a fome aqui tá grande. Não é um filhote não, na verdade. É um sub-adulto isso ali, ó. Ó, acordou. Acordou o filhote dele, já tá começando a correr. Bora vindo aqui. Tentar chegar de boas aqui na água. Eu não vou ameaçar ainda, porque ele ainda não sabe se eu vou ou não caçar ele, ó. Ele tá só me observando de longe. Oxi, tá vindo pra cima de mim? Como assim, mano? Oxi! Oxi, ele já chegou me... Oxi! O bicho tá me atacando, mano. Como assim, cara? Ó, me atacou de novo. Levo altos mordidos aí também, hein. Larga de ser doido. Ó, bichão louco, mano. Me atacando. Ó, tá vindo atrás de mim. Eu vou acabar pegando esse filhote dele aqui. O cara veio atravessando a água. Eu não tinha nem como sair dali naquele momento, velho. Ó o filhotinho correndo com tudo aqui, ó. Ah, o bom é que ele tá correndo bastante, né? E a gente já se tomou mordida nele, então... O sangramento tá fazendo defeito, meu irmão. O sangramento tá fazendo defeito. Caraca, a primeira vez que eu sou atacado primeiro, que eu fui atacado antes de atacar o herbívoro, velho. O bicho tá agressivo. O bicho tá zangado. Eu acho que é por causa do filhotinho dele. Ó o filhotinho dele dando cabeçada ali, ó. Bora ficar aqui quieto, né? Deixa o sangramento fazer efeito. Afinal de contas, diga caça bem no sangramento, mano. Ó, ele tá virando aqui de frente pra gente. A nossa vantagem maior sobre ele é que ele não consegue recuperar a estamina. Ó, tá vindo. E ele tá bem machucadão, hein? Nós dois, na verdade. Nós dois estamos bem machucados. E o filhotinho dele tá só atrás ali olhando, ó. O subzinho. Ó, virou. E aí, mano? Qual vai ser? Quanto mais ele andar, melhor pra mim. Pode ficar andando tranquilão aí, cara. Será que eu me deito aqui pra tentar recuperar um pouquinho desse sangramento? O negócio é se eu me deitar aqui... É, se bem que ele já chegou atacando de começo, né? Eu acho que ele não vai ligar pra negócio de engage, não, mano. Esse daí vai querer me atacar com tudo. Bola deitar um pouquinho. Enquanto ele tiver em pé ali, a gente fica deitado. Ó. Tá andando, tá andando. Vou seguir. Vou seguir que eu não posso deixar ele deitar pra ela não recuperar a estamina. Ih, eu acho que o filhotinho me viu chegando, hein? Ah, o filhotinho me viu chegando. Ah, bora ficar aqui na manha. A gente não precisa de tanta pressa assim, não. Porque o tempo tá a nosso favor. Quanto mais tempo ele passar sangrando aqui, melhor pra gente. Ó, ele vindo correndo. Corre mesmo, mano. Corre mesmo. Corre bacana. Continua correndo aí que eu fico feliz. O subizinho não sabe nem o que fazer. Ele desce, ele sobe. Ele fica me ameaçando com a cabeçada. Ó, ele dando pisão. O bichinho deu pisão ali, mano. Olha só. Ô, meu Deus. Vai bonitinho. Bom, deixa eu tentar pegar um bote aqui. Que se ele vacilar... A gente cola de novo ali na costa dele e dá mais umas mordidas, hein? Ah, mas o filhote tá lá. Eu não quero acessar o filhote, não. Porque esse strike aqui já tá bem arrebentado. Opa, opa. Opa, ele corre no trás de mim. Eita, o bichão tá vindo. O bichão tá vindo, mano. Ó, o bicho vindo. Tá desesperado. Tá desesperado dando cabeçada no ar aqui. Eu não sei nem quantas mordidas a gente deu nele. Mas foram muitas. A minha dúvida é só quem foi que acertou mais quem, mano. Se foi eu acessar mais mordida nele ou ele que acertou mais chifrado em mim. Ó, tamo só com duas gotas agora de sangramento, ó. Tava três. Agora só tem duas gotas de sangramento. Então bora continuar mantendo o foco aqui. Eu acho que a vantagem é nossa, hein? Ó lá, traquizão. Não vacila não, mano. Não vacila que eu te dou mordida de novo aí. Eita, caramba. A gente tá na última tela agora. Aí lascou, hein? Aí complica pro nosso lado. Bora ver aqui se ele dá um vacilo pra gente grudar nele de novo. Olha ele vindo correndo. Isso, corre bastante, mano. Corre muito mesmo. O bicho tá correndo bem demais, mano. Olha que coisa mais linda. O cara corre muito, mano. Tá mostrando toda a sua habilidade atlética aqui. Caramba, mas a gente tá muito machucado. A gente não pode dar vacilo não, cara. Senão a gente acaba falecendo pra ele. Oi, tá paradão. O pior de tudo é que ele tá só esperando eu ir pra cima. Ameaçou. Não, ameaçou. Mas eu demorei muito pra ir. Então é melhor não ir, não. É melhor a gente continuar aqui. Se eu tivesse na hora que ele ameaçou, dá pra ter dado mais uma mordida nele. Olha ele virando. Ó, tu não vira de costas pra mim. Tu não vira de costas pra mim, mano. Que eu te pego, mano. Caramba, ele tá vindo muito atrás, cara. Esse tragui aqui tá muito agressivo. Tu é doido. Vamos deitar mais um pouquinho aqui, né, mano? Porque o negócio não tá muito bom pro nosso lado, não. Deixa ele andando aí que ele leva mais dano que a gente. A gente ficando deitado aqui só olhando, ó. Tá de boa. Mas eu não vou desistir, não. Bora continuar andando aqui atrás dele. Ih, deitou. Deitou, deitou, deitou. Vamos tentar dar uma corridinha aqui e grudar nele, ó. Ah, levantou. Levantou de novo. Ah, mano, essa caçada aqui vai demorar muito, cara. Porque eu não sei quais das condições que ele tá. Olha, ele vir de novo pra nossa banda. É engraçado que o traguizinho fica só ali acompanhando ele, ó. Olha isso. Então tá tranquilo. Deixa eu deitar de novo aqui. Deixar ele andando ali, ó. Enquanto ele estiver andando e a gente deitado, a gente tá na vantagem. Ó, faleceu. Faleceu. Meu Deus, faleceu pro sangramento, cara. Tá falecido lá. Olha o subzinho correndo, ó. Eu vou ficar aqui deitado um pouco, mano. Porque se eu me mexer aqui, eu vou estar... Olha o subzinho já tá atravessando o rio lá, ó. Mano, o subzinho correu bonito agora, mano. Engraçado que ele tava corajoso que só ali me ameaçando, dando cabeçada no ar. E agora ele tá indo embora, atravessando essa correnteza pesada desse rio. Ó como é que tá a correnteza disso. Deve estar assim por causa da chuva, hein. Aí, traquezinho. Pode ficar feliz aí, mano. O objetivo não era tu, não. Agora é só a gente curar aqui esse sangramento. Esperar um pouquinho. Na hora que o sangramento passar, aí a gente levanta e começa a comer ali a carcaça. Uma hora depois... Ó, cambada. Finalmente o nosso sangramento parou. E olha o que tem ali na minha carcaça. Tem um herreira lá, mano. Tem um herreira lá vacilando. Mas se ele quiser comer, eu até deixo ele comer, mano. Não tem problema nenhum, não. Pode comer aí, mano. Fica de boas. Oxi. E aí, deixa eu mandar amizade pra ele, ó. Amizade. Ah, ele é tranquilo, ó. Tá de boa, mandou amizade. Eu acho que ele não tá nem com fome, não. Porque ele não comeu, ó. Tá só... Tava só andando aqui. Agora eu vou comer aqui um pouquinho. Caramba! Tem carnotário ali, hein. Ih, tem carnotário vindo ali, mano. Ó só. Ih, cara. Será que o carnotário vai caçar o herreirinha? Eu não acredito nisso, mano. Vem pra carreira. Não, se bico, eu não posso nem proteger ele, né, mano. Se o carnotário for caçar aí, eu vou ter que deixar, cara. Não tem o que fazer. Oxi. Ah, não, o herreira ameaçou foi o carno. Ó, agora o cara mandou amizade. Vai entender como assim, mano. Ó, tá mandando amizade, ó. Viraram amigos. Beleza, viraram amigos. O herreira tá até dançando ali. Aí a gente conseguiu comer bastante aqui já da carcaça. Estamos quase com o bucho cheio. Já só estamos bem machucados ainda. Oxi. Caramba, me assustando, herreira. Pensei que ele ia me atacar aqui, mano. Vai tá indo embora. Tá atravessando a nada ali. Aí, vou continuar comendo. Rapaz, isso faz até mal parar de comer assim no meio do caminho, mano. Posso ficar engasgado aqui e morrer engasgado, cara. Você é doido, né? Aí, ó. Oh! Acabou. Sumiu a carcaça. A carcaça sumiu do nada aqui. Olha, tá me mandando aqui amizade, ó. Mas eu tenho assado ainda. Deixa eu mandar amizade pra ele também. E aí, mano. Beleza? Mas não pode comer aqui, não. Não. Não pode comer, não. Não pode comer, não. Sai daqui. Isso. Tchau. Ó, foi embora. Eu não quero caçar ele, não. Eu tô cheinho, tá de boa. Pelo menos, por enquanto, eu não vou caçar. Essa alçada aqui tá tranquila. Vai dar pra gente passar a noite de boa aça aqui, mano. E apesar de que tá chovendo muito, né? Então, o frio vai ser bem severo pra gente. Mas a gente vai buscar um abrigo por aqui. Nem que seja debaixo dessas árvores ou, sei lá, uma caverna. Se bem que não tem caverna, né, mano? Mas, tudo bem. E, cambada, é isso. O nosso digão conseguiu encontrar aqui uma bela de uma caçada, mano. E o único perigo que apareceu, o maior perigo, acho que foi o track mesmo, né? Porque o carro não poderia fazer muita coisa contra a gente, não. Apesar da gente tá na última tela, né, mano? Mas até ele conseguir grudar na gente pra ficar mordendo, ia dar trabalho pra ele. Ainda bem que ele não quis se arriscar nisso. E essa alçada aqui vai durar um bom tempo ainda. Então, a gente tem comida. Vamos ficar aqui um pouco aqui. E aí, de manhã, a gente tenta procurar outra coisa pra comer. Sei lá. Bora ver o dia que a gente vai no próximo dia. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like. Comenta o que achou do vídeo. E se inscreve se não for inscrito. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! 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 Tchau!